Música Em segunda discussão será votado o projeto de lei com emendas de autoria do prefeito que dispõe sobre o orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2018 Também em segunda discussão outro projeto do prefeito autoriza o município de Campinas a contratar a Desenvolve SP, agência de fomento do estado de São Paulo para operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências Ainda de autoria do prefeito será analisado o mérito do projeto que autoriza o poder executivo a conceder a remissão dos créditos tributários para os imóveis que especifica localizados no Polo de Alta Tecnologia de Campinas, Polo 1 Em segunda discussão será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de pessoas em situação de rua pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Campinas O item 5 da pauta é a segunda discussão do projeto de lei de autoria do vereador Tenente Santini que altera, suprime e acrescenta dispositivos à lei 15.111 de 2015 Em turno único será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Pedro Tourinho que institui no calendário oficial do município de Campinas o dia da astronomia Também em turno único será analisado o projeto de resolução do ex-vereador Paulo Búfalo que altera a redação dada pela resolução 877 de 2012 em dispositivos da resolução 842 de 2009 que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Campinas redefinindo nome e atribuições de comissão permanente da casa Na sequência será analisado o projeto com emenda de autoria do prefeito que institui a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no âmbito da Administração Pública Municipal Direta Também em segunda discussão será analisado o projeto de autoria dos vereadores Luiz Cirilo e Pedro Tourinho que trata da obrigatoriedade da realização antes de alta ou hospitalar de recém-nascidos do teste do quadril exame clínico para o diagnóstico precoce da displasia do desenvolvimento do quadril E por fim será analisado o projeto do vereador Luiz Henrique Cirilo que trata da obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados conveniados do SUS o Sistema Único de Saúde a fornecerem aos seus pacientes ou familiares cópias dos documentos assinados por estes bem como das despesas custodiadas pelo SUS e das outras providências um bom dia e o imploramento o preço dos benefícios aoormenado do EUA as pessoas de ac spies